Meus queridos, eu tava procurando um lugar pra ser o meu novo lar, só que aparentemente ali não pode ser nossa casa. Parece que ali dentro não tem ninguém mais, ninguém menos que Gai-sensei, galera. Parece não, é certeza, tá? Porque eu já encontrei ele. Ele tá junto com o Lee e ele me promete o poder dos oito portões internos. Que é nada mais nada menos o poder que bateu de frente com o Tihamadara. E ainda no modo jubi, tá ligado? De forma que ele tava brabo, fez caminhos. Mano, imagina quanto poder a gente não vai ter agora, tá ligado? Vamos testar isso daí, vamos ver se a gente consegue esse poder hoje, porque eu quero testar de todas as formas os oito portões internos do novo mod de Naruto do Minecraft. Olha só, tem alguém querendo um modo serim junto com o Byakugan. Nada besta você, né, Kony? Olha, ele tá com o modo serim das cobras. Por que que o dele é das cobras e o nosso... É porque, sei lá, velho, acho que ele é um ser maligno. Ô, Kony, você carregou até o máximo, só pra gente saber isso. Carreguei. Carregou até o máximo? Uhum. Mano, por que que o dele foi o das cobras e o nosso foi... Não, não gostei, não gostei. Pois é. Regrada da resposta, pois é, né? Sinto muito, eu tive que usar isso aí, galera, porque eu preciso voar. Mas, ó, o Gai-Sensei está aqui, galera, junto com o Rock Lee, né, que é como se fosse o seu aluno preferido, né, galera? E aí a gente vai tentar aprender com ele aqui, né, esses poderes e tudo mais. E depois disso, galera, eu quero fazer um teste aí, porque eu acho que eu consigo selar as bijus. Eu vou tentar selar o Dua. Tô brincando, né, assim, tô brincando. Mas, ó, vou pegar aqui a missão com ele daquele jeito, ó, e vamos lá. Um ninja não precisa de jutsus poderosos para ser poderoso. Com muito treino, você pode liberar a fera que há dentro de você e fará você um ninja forte sem usar jutsu algum. Treine comigo e lhe ensinarei a abrir os oito portões internos, galera, que são os oito portões de chácara. Então, eu aceito aqui, né, e deixa eu ver aqui a missão, o que eu preciso fazer de fato, né? Eu preciso derrotar o My Guy e também preciso derrotar o Rock Lee, que é esses caras aqui, galera. Então, vocês estão prontos para me ajudar aí? Será que a gente vai... Eu não. Legal, muito obrigado aí pela parte que me toca. Mas, ó, galera, eu descobri que eu tenho um jutsu aqui chamado Limbo, tá ligado? Ó, a gente meio que tem um clone a mais aqui. Eu acho muito injusto, injusto, mano, porque eu tenho um modo sininho que eu consigo ver. Um modo sininho que segue e vê lá no anime. Não sei ver mais sentido. Ó lá, ó lá, ele batendo o Guy, ó, se liga. Mano, o Limbo é muito forte, meu irmão. Foi isso, véi. Caramba! Matou! Matou o Guy! É forte, pô. É, o Limbo, né, meu filho? Você vai jogar o quê? Mano, tá muito forte o negócio. O Limbo tem o mesmo nível de poder que eu. É tipo eu batendo na pessoa três vezes. Sim, mas o clone tem o mesmo nível de poder. Mano, quanto de vida o Guy tinha? Só para eu saber, porque, meu, ele deveria ser... Deixa eu ver, ele tem 1.500 de vida. Matou muito rápido, meu irmão, não tô entendendo. Tá correndo. Sim? Nossa! E é dois que tá aqui. É um rico. Não, 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 não. Não mata, não. Ele dá mais dano? Ele dá mais dano? Ah, dá mais dano. Cacilda, mano. Que quebrado o Limbo. Eu adorei esse Limbo. Tá, galera. Eu consegui aqui o negócio de uma forma muito fácil, né? Mas aí que tá, ó. Meu Deus. Mas eu não completei a missão, porque foi o Limbo que matou, tá ligado? Bom, vamos lá então, galera. Já que o Limbo mata muito rápido, eu vou ter que dar um jeito de matar o Guy aqui. E, ó, eu demoro bem mais, galera. Como vocês podem estar vendo aí, ó. Tá ligado? Nossa, meu irmão. Ele está falando ali, batendo. E, mano, eu vou demorar muito mais pra matar ele aqui, ó. Ajuda aí, Cony. Faz alguma coisa. Sem usar o poder da Biju, porque o poder da Biju quebra. Eu quero fazer isso aqui a nossa base, mano. Eu acho que seria muito louco a gente fazer isso aqui de base. Galera, ele dá muito dano pelo que eu tô vendo, tá ligado? E, ó, já vou aqui. Pronto. O Guy já foi. Deixa eu ver se contou aqui a kill dele. Minha Nossa Senhora. Peraí, contou. Agora eu só preciso derrotar o Lee, que o Lee é, tipo, muito mais fácil. Eu dei um tapa no Lee aqui. Nossa Senhora, hein, Lee? Rock Lee, que que é isso, hein? Pronto. Ah, que apelação, mano. Para de chorar, Cony, pelo amor de Deus. Nossa, é apelação. Ah, eu completei. Mano, o Rinegan é muito quebrado aqui, velho. O Rinegan é extremamente quebrado. Tá, vamos lá, então. Deixa eu completar aqui minha missão. Ó, parabéns, você conseguiu. Agora você possui o poder muito acima da média. Mas cuidado, ele custará a sua vida. E acho que estou aqui agora, nesse momento, com... Tá na minha mão? Tá na minha mão aqui, ó. Tá na minha mão. Minha Nossa Senhora, galera. Custará a sua vida, graças a Deus. Tá, peraí, peraí. Vamos com calma, vamos com calma, que tem muita coisa que a gente precisa fazer. Galera, se eu não me engano, esse aqui é o poder aqui incrível, né, dos oito portões. Parece que a gente precisa apertar Shift e clicar para que o negócio vá. E eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Vamos lá, então. Ó, eu vou liberar um portão por vez, tá bom? Para facilitar a nossa vida. Deixa eu sair daqui, que eu estou com medo de destruir essa casa. Eu não quero destruir ela de forma alguma. E eu estou sentindo assim que a minha vida abaixou muito. O Guide dava muito dano, galera. O Guide não me considerava que nem lascou com a minha vida, meu irmão. Só queria dizer isso para vocês. Mas vamos lá, ó. Então, primeiro portão eu vou liberar, vai. Aí, liberou. Primeiro portão. Só que eu não vi diferença, galera. Será que eu não estou muito mais rápido? Não estou dando muito mais dano. Não senti muita diferença, não. Agora a gente precisa esperar para carregar ali, ó. Então, deixa eu ver. Primeiro portão está ativo. Deixa eu clicar de novo, porque eu quero ativar o segundo portão. Vamos lá, aí. Primeiro portão. Segundo portão. Terceiro portão. Ó o terceiro portão. Como é que eu já fico, galera? Só que eu não consigo durar muito tempo, não, galera. Parece que... Olha, 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 olha. Olha, olha quem está ali. O Kakaish. Ele é forte? Kakaish, ataque. É, ele me bateu aqui, mas ele nem está... Nossa, é forte o quê? Kakaish foi de base muito rápido, mano. Prefiro o Gaia. Galera, eu não consegui usar direito os oito portões. O que foi que aconteceu aqui? Tipo... Foi muito pouco tempo que eu usei, mano. Que raiva. O que aconteceu? Tá. Eu vou tentar usar aqui de novo, então. Eu acho que eu vou tirar o Rinnegan, galera. Talvez o Rinnegan pode estar bugando, tá? Então, vamos lá, então. Agora, vou deixar assim. Vou apertar Shift e vou clicando. Ó, abrir. Primeiro portão. Segundo portão. Terceiro portão. Quarto. Ah, quinto. Sexto. Nossa, tá tudo bem. Sétimo. Caraca. Oito portões. Meu Deus. Por que você está aí batendo? Galera, eu fiquei muito fraco. Eu fiquei com alguma coisa aqui, galera. Claro, você tem que morrer agora, né? Será que morre? Ah, eu morri. Ah, que louco. O Gai só não morre por causa do Naruto, né, meu filho? Não, por que você não tem seu trabalho, já que você... É, já que você é o projeto de Naruto aí. Mano, eu vou ter que bater de novo, galera. Velhos, eu não via destruir só o que aconteceu. Calma aí que eu vou até vocês. Cadê? 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 Foi isso aqui que eu destruí? Foi, mano. Cacilda, mano. Isso eu mirei pra frente, tá ligado? Minha Nossa Senhora. Deixa eu regenerar a minha vida toda aqui, galera. Porque eu quero muito testar aí outros poderes, tá ligado? Mano, oito por dois é muito quebrado. Tipo, eu acertei vocês? Vocês chegaram a dar dano? Como é que foi o negócio? Porque eu percebi... Eu tava longe. Olha, eu vou comer uma pílula também, galera. Porque eu acho que é o melhor que a gente faz nesse momento, né? Já que a gente tá precisando de chakra ali. Vinte mil de chakra e eu só tenho cem de chakra? O que que é isso, pelo amor de Deus? Tá, ó. Meu chakra já tá carregando, galera. E eu acho que eu consigo usar o poder que eu quero usar, né? Que é, no caso, o Guedomanzo. Será que eu consigo roubar o poder do Moa? Eu usei o poder da Biju. É melhor testar em mim. É melhor testar em mim. Eu usei o poder da Biju sem querer, galerinha. Aí, ó. Vai. Vamos lá. Deixa eu tentar usar o Guedomanzo aqui. Só pra gente testar enquanto minha vida vai carregando ali. Fechou? Então, Guedomanzo! Será que ele vai atrás das Bijus pra mim? Porque, ó. Tem outro Jutsu aqui, galera, que eu consigo utilizar. Ele tá roubando o... Moa! Sai fora, hein? Não, ele tá tentando roubar o seu Jutsu, Moa! É o dragão! Ô, ele trocou um bagunho aqui, ó. Corre daí, Kony! Ele vai tentar... Não é Jutsu, não. É o do Kony, Kony. Sai daí, Kony. Ele tá tentando roubar o meu mesmo. A minha própria Biju. Caraca, mano! Que louco! Eu vou tentar utilizar aqui. Vai, vamos ver. Mano! É esse aqui, Gabi! Tá pegando em mim. Tá pegando em mim. Tá atrás de mim, só porra! Dá pra roubar o Jutsu! Dá pra roubar, dá pra roubar! Vai pegar ele, vai pegar ele, vai pegar! Ele tá indo... Pegou, acho que pegou ele. Pegou? Vê se você consegue usar o poder da Biju. Ah, eu tava com o Biakugan. Tira o Biakugan pra mim, se você consegue. Vamos ver se eu roubei. Mano, você... Ah, não roubou não, roubou não. Ah, que pera, mano. Eu pensei que tinha roubado. Tá maluco. Mas bom, mas bom. Gente, vamos sair daqui, que o negócio tá louco. Minha nossa senhora, que lugar insuportável. Beleza, chegamos aqui em outro lugar, galera. E agora eu vou tentar testar de novo, tá? Os poderes oito portões. Então, vamos lá. Cadê você? Estou aqui perto de mim? Calma aí, né? Vamos lá, ó. Primeiro portão. Segundo portão. Me ajuda aí. Terceiro portão. Tem bicho aí, tem bicho aí, ó. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. E oitavo. Pode vir, pode vir, pode vir. Olha isso! Caramba! É! Destrói do humano. Não, a gente te kill, hein? Eu consigo, galera, utilizar, tipo, aquele soco que ele usa no Madara, tá ligado? Aquele soco que é, tipo, um soco de vento. Só que, tipo assim, é pouquíssimo tempo, galera. Mas foi hit kill. Meio que mata, gente. Foi hit kill o negócio? Foi hit kill, né? É, com certeza. Caramba! Tem que ser hit kill, gente. Não tem jeito. Se não for hit kill... Mano, muito da hora os oito portões. Pena que dura pouquíssimo tempo, mano. Na verdade, eu vou ficar com os oito portões pra ver até quando eu aguento. Eu quero ver até quanto tempo, tipo, que dá pra ficar se eu não usar nenhum desses poderes, tá ligado? É isso que eu quero testar agora. Então, eu vou comer uma pílula, vou regenerar essa vida aí e tô chegando aí, meus queridos. Beleza, galera? Cara, vida regenerada. Comi uma pílula aqui de chakra que regenerou tudo e agora a gente vai mandar bala, tá bom? Eu quero ver quanto tempo eu consigo ficar com os oito portões, porque depois de ativado, não tem mais volta, galera. Então, vamos lá? Ativamos o primeiro. Ativamos o segundo. Terceiro. Vamos para o quarto. Vamos para o quinto. Sexto. Sétimo. E oitavo, galera. Beleza. Ó, parece que eu vou perdendo vida, galera. E eu vou morrendo, ó. A minha vida vai indo embora. Se a gente não tiver nada, assim, para comer, para regenerar, ó, a gente vai perdendo muita vida. Então, é esse o negócio. Bem aqui. Ah, não dura muito tempo, não. Morreu, morreu. Não dura muito tempo. Eu ia ver quanto dar de dano com o tapa, tá ligado? Olha. Vou morrer, vou morrer, galera. Ah, triste demais, mano. Não dura muito tempo, galera. Só que é poder o suficiente para você matar qualquer pessoa hit-kill. Isso aqui no Naruto Guerra da Vida, gente, pode decidir a vitória. Você tá ligado, né, Nozin? Que isso aqui pode decidir a vitória da pessoa, né? Porque, esse daí, tô ligado. É, porque, tipo assim, vamos supor, uma batalha final, a pessoa vai e usa esse daí, ela mata, ela mata num golpe e fica viva. Ela morre depois que ela matar. Então, ela, mano, isso aqui vai ser muito quebrado. É, se tiver um V1, né? Um V1 vai, né? Mas, tipo, dois V1 não. Não, mas isso aqui pode matar duas pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Isso aqui pode matar. Mas você acha que se a pessoa dá, tipo, substituição na hora e a outra não? Porque uma morre e a outra não. Ah, pode crer, pode crer. Tem a parada da substituição que pode ser um problemão. Não sei, galera. Será que dá pra usar a substituição? Eu não sei. Eu sei que eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam aqui do nosso modo 8x2, que eu acho simplesmente muito top. Só que eu acho que tem que ser mais inteligente, galera, e usar, tipo assim, não os 8 portões, mas os 6, tá ligado? Que você já fica muito rápido e muito forte. O 8 portões é realmente pra quando você precisar. Quando você já estiver morrendo. Fala, ah, tô morrendo, vou usar isso aqui agora. Aí vocês usam, tá ligado? Que o negócio é muito louco. Mas é isso, tá bom? Queria falar pra vocês que este vídeo tá ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa o seu rio, que é muito importante. Vamos lá, tumba. Vamos lá, vamos lá, tumba. Valeu, valeu. E olha o outro, Zé. Quer ver? Quer ver? Eu ia querer usar o Zé, né? Eu? Eu não. É, pode finalizar aí. É, é desgraçado. Vai, voa aí, voa. Mano, o negócio não puxa ele. Foi para a areia, velho. Na areia não dá certo. Mano, o negócio não puxa ele. Que raiva. Dá licença, não. Me traque nada, filho. Meu poder é majestoso. Ah, tá sendo que o vinho negazinho vai me puxar. Faça tudo por favor, né? Eu juro que você vem da Zaninvin, não. O que você tá falando aqui? Olha lá, olha lá. Fica parado no chão. Não deu como é que você é feito que não acerta. É isso, gente. Vava turma. Parou, voltou na próxima turma. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau. Obrigado.